Bem, o nosso telespectador quando assiste esse programa, ele deve ficar pensando o seguinte, que loucura que é essa, né? Que parada que é essa? Cada coisa esquisita que aparece aqui, que nem a gente às vezes acredita, mas é cada coisa esquisita e que acontece mesmo. Você quer ver? Você já sabia, por exemplo, que existia milho falsificado? Você sabia disso, bebê? Pois existe. E mais de um milhão de reais em sementes falsas foram apreendidos Douglas Branquinho. Boa noite pra você. Eu nunca imaginei uma parada dessa, hein? Pois é, Silvia. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Nós, muitas vezes, temos uma vivência muito urbana, né? Aqui na capital, nas cidades aí do estado de Goiás. Então, muitas vezes, é novo pra nós alguns tipos de crime, como esse, por exemplo, de falsificação de sementes. Tá aqui comigo o pessoal do Batalhão Rural. O pessoal do Batalhão Rural tem sede aqui na capital e também destacamentos em vários pontos do estado de Goiás. E nessa ocorrência, eles conseguiram fazer a apreensão de 1.400 sacos de sementes, de milho e de sorgo. Tudo isso vai pra produção rural, lavouras de milho e de sorgo. Depois, isso é servido aí como alimento pra pecuária, né? Pra formação aí de gado, né? Pra, claro, pra produção de carne. Enfim, o Capitão Espíndola tá aqui com a gente e vai explicar como é que eles chegaram a essas pessoas e que tipo de crime era esse que tava sendo cometido. Boa noite, Capitão. Boa noite. Então, há alguns dias, nos chegou a informação de uma oferta suspeita de mil sacas de sementes de sorgo. Inicialmente, passamos a diligenciar no sentido de localizar o ofertante, o vendedor, e detectar a origem desse produto. Através, por meio de diligências, no município de Pontalina, localizamos um galpão onde havia ali estocados mil sacas de sorgo e 400 sacas de milho, de marca, de marca renomada no mercado. É porque tem marca de sementes, né? A agricultura hoje, o agronegócio brasileiro, ele é desenvolvidíssimo. E isso acaba prejudicando o produtor, o consumidor, enfim, né? Toda uma cadeia de produção. E esse material, Capitão, é avaliado em mais ou menos quanto? Essas 1.400 sacas de sorgo e milho. Acima de um milhão de reais. E ao ser abordado, o ofertante lá, o vendedor, ele não apresentou qualquer documentação que atestasse a veracidade daquele produto, a autenticidade dele. E por meio de diligências, constatamos que se tratava de produto não pertencente àquela marca detentora que havia aquelas embalagens. O caso aconteceu em Pontalina. Agora, o que que acontece? Foram apresentados na delegacia local e será procedido perícia para constatar a improcedência do produto e a autoridade policial determinará a tipificação legal a qual o autor responderá. E continuamos em diligência na região para localizar mais produtos e mais autores. Muito bem, parabéns ao pessoal do Batalhão Rural, que inclusive, Silvia, só para você ter uma ideia, eles estão espalhados pelo Estado, só no Estado de Goiás devem ter aí mais de cento, quase cento e oitenta mil propriedades rurais. Eles estão fazendo um cadastramento, né? E aí, quantas propriedades já foram cadastradas? Nós já cadastramos mais de setenta mil propriedades no Estado de Goiás. É um serviço de formiguinha, mas que está dando certo. Parabéns, Silvia! Obrigada, Branquinho. Obrigada, pessoal da polícia, sempre arrebentando aqui no nosso programa.